Hoje é que der nós e vulcanas, é o que mata a nossa sede, o esquipa a nós é água Você dá no revolver, é o que eu vou cruzar na prata que eu vou desculpar Uma rajada, uma rajada liga, uma rajada, uma rajada liga, uma rajada Uma rajada liga, uma rajada, uma rajada liga Eu me convivei no baile com o meu mel Eu me convivei no baile com a minha vitória Fico no centro da central, vai estar na pita hoje E os velhão barola Nós não queremos guerra, nós só queremos paz Mas se vocês quiserem, eu quero ainda mais Ele mesmo a minha peria, esse é o carro pra dançar E não ativa por mim, o rio é o que eu vou desculpar E não ativa por mim, o rio é o que eu vou desculpar Ei, esse é o de eu, nasci de a droga vela O que que ele deixa a dançar Hoje é que der nós e vulcanas, é o que mata a nossa sede Hoje é pra nós é a hora, olha a parte tá de si Minha velha me sopra os anões, meu piloto vai lá hoje Atravado o cedo da 2, isso que vai se foda E no revólver, essa é que eu vou destravar Uma rajada, uma rajada liga, uma rajada Uma rajada, uma rajada Uma rajada, uma rajada Uma rajada, uma rajada Vou me exibir no baile com o meu meló Vou me exibir no baile com a minha pistola 5% da sendal vai tá na pista hoje E o Zé não parou lá Nós não queremos guerra, nós só queremos paz Mas se vocês quiserem, nós querem ainda mais E de menorzinha aprendi a respeitar os mais antigos Sempre mantive a postura No baile nós é minha No baile o meló a barola Aperta o palau Acede, puxa, prende, solta No maluco, a palco, o isque é de burro Na outra, vou lançar, perro Me comentei mais um Com o tênis é meu Joguei o bolinha pra trás Não sei se hoje vou te lavo a chamada Vou crer que eu vim cá E as piranha olhando Fiscando a bucina Eu transo por aquele bique Arrastei uma treta Comi a panela Tá que sem compromisso Por onde o Alexandre passa Nunca esqueci Por onde o Alexandre tudo passa Nunca esqueci Por onde o Alexandre tudo passa Nunca esqueci E aí